Olá pessoal! A NBA vai voltar! Há quantos dias a gente está esperando por essa frase, né? Hoje as fontes lá da ESPN com o Voj, com o Shams Sharanya do The Athletic trouxeram pra gente as informações do formato que foi decidido praticamente pelo Adam Silver, mas pela diretoria da NBA e que nessa quinta-feira vai ser votado entre os donos de equipes, general managers mas já tem mais ou menos um consenso que deve ser mesmo esse formato que nós vamos comentar agora. Então vamos lá! Ficou definido, vai ficar definido que serão 22 times que vão jogar essa reta final da NBA, né? Lembrando que vai ser tudo jogado lá em Orlando, no complexo da Disney onde todos os jogadores poderão ficar confinados ali, inclusive com suas famílias nos hotéis que tem lá, é um complexo maravilhoso pra quem não conhece, né? E eles vão ter o controle que esses jogadores não tenham acesso, não não tenham convivência com outras pessoas, né? Ou com tantas, muitas outras pessoas pra evitar esse contágio. Mas voltando aqui, são 22 equipes, 13 equipes da Conferência West e 9 equipes da Conferência Leste. Pô, Guilherme, mas por que esse número, né? Como é que eles chegaram a esse número de uma conferência com 13 e a outra com 9? Eles usaram um critério muito simples, equipes que ainda tinham chance de classificar pros playoffs e eles passaram uma linha de corte ali, né? Até equipes que estão com até 6 jogos de diferença pro 8º colocado. No caso da Conferência Leste, era só o Washington Wizards. Na Conferência West, a gente tinha ali o Memphis Grizzles, né? que tava em 8º colocado, mas aí você tinha o Blazers, o Pelicans, o Kings, o San Antonio Spurs e o Phoenix Suns, todos ali ainda com chances de classificar pros playoffs. Então, essas são as equipes que estão, que irão jogar. Outras determinações. Apenas 8 jogos de temporada regular. E aí, e aí que vem um detalhezinho, né? A oitava equipe de cada conferência vai estar diretamente classificada se a diferença dela pro 9º colocado for de 4 jogos ou mais. Se for abaixo disso, eles vão jogar tipo um play-in, né? Ou seja, uma disputa rápida ali entre o 8º e 9º colocado onde o 8º precisa de uma vitória simples. E o 9º precisa ganhar duas vezes do 8º pra poder tomar o lugar dele e ir pros playoffs. Depois disso, os playoffs, aparentemente, daquilo das informações que a gente tem até agora, vão ser normais, né? Séries melhores de 7 com 4 rodadas de playoffs entre as conferências. Alguns protocolos também foram determinados, né? Jogadores que não vão poder tomar banho no ginásio, vão ter que tomar banho no hotel, né? O espaçamento entre as cadeiras do banco de reservas pros jogadores não ficarem tão próximos uns dos outros. E os jogadores que estão inativos pra aqueles jogos terão que ver o jogo estar arquibancado. Sem público, óbvio, pelo menos até os playoffs. Depois dos playoffs, pode ser que tenha alguns convidados, mas até os playoffs, nada de convidado. É ginásio vazio, só com jogadores, talvez alguma imprensa, né? Vai ser um total de 176 jogos na fase regular, até terminar. E o jogo 7 das finais deve ser no máximo até dia 12 de outubro. Eu só tenho uma ressalva aí em relação a esse formato, né? Claro que teria que ser alguma coisa muito diferente por tudo aquilo que está acontecendo, né? A gente já vê aqui que não tem mais vantagem de mando de quadra pros playoffs, já que vai todo mundo jogar num lugar só. Mas tem aí as disputas pros times que já estão praticamente classificados de enquadramento no playoff, né? Quem vai enfrentar quem depois desse cruzamento. E tem também essas disputas da última vaga em cada conferência pra ver quem vai pros playoffs. A minha ressalva é a seguinte, oito jogos pra cada equipe é ok se todas as equipes estivessem com o mesmo número de jogos, né? Mas não é o caso. Então a gente vai ver aqui, por exemplo, na conferência oeste, você tem o Memphis Grizzlies, que seria o primeiro time aí que está classificado, com uma vantagem de quatro jogos em relação ao Sonatório Spurs. Só que ele tem dois jogos a mais, né? Então essa poderia até ser uma distância menor pro Sonatório e ficar um pouco mais acessível pra ele? Poderia. Então eu acho que eles poderiam fazer só um ajustezinho. Então vamos lá aqui, todo mundo tá com 65, 66 jogos. Coloca ali um número de 74 jogos pra todo mundo. E aí você faz com que todos cheguem nesse mesmo número de jogos. E aí a gente tem uma comparação mais justa em relação à classificação dos playoffs. A gente vê a mesma situação, por exemplo, na briga de posições ali da conferência oeste também, né? Com Clippers, Nuggets, Jazz, o Oklahoma City Thunder e o Houston Rockets brigando por melhores posições e até eventualmente eu acho que vai ter gente querendo sair do quarto e do quinto lugar pra fugir um pouco do Lakers, né? O Lakers com o LeBron, com o Anthony Davis. Existe essa disputa também. Assim como na conferência leste, os times vão querer fugir um pouco também do quarto e do quinto lugar pra fugir dos Bucks num eventual cruzamento de semifinal de conferência, né? Então tem essas coisas que a gente precisa ficar atento e seria muito mais legal se tivesse o mesmo número de jogos pra todo mundo. A gente teria aí essa comparação. Mas tirando isso, temos a ótima notícia que a previsão de iniciar todos esses jogos é dia 31 de julho. Lembrando, gente, que tá... Estamos aí na pendência da confirmação com os proprietários que devem acontecer ainda essa semana. Tá certo? Espero que tenha gostado desse vídeo. deixa seu like, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho aqui que cada vez que saiba um vídeo nosso você vai ser lembrado pelo YouTube e também entre no nosso grupo do Telegram, né? Que eu sempre tenho alguns conteúdos exclusivos lá. Eu não, né? Todos nós do canal Chuar colocamos conteúdos exclusivos lá pra vocês inclusive alguns comentários sobre o que tá acontecendo no dia a dia da NBA. Tchau, tchau, pessoal!